Como surgiu a Páscoa? A história da Páscoa teve início lá no Egito, onde o povo hebreu foi vítima de escravidão durante anos. Por esse motivo, segundo a Bíblia Sagrada, Deus enviou uma praga para tentar convencer o faraó a libertar os escravos. Mas não adiantou. Então, Deus continuou enviando pragas, até que na décima, ele ordenou a morte de todos os primogênitos egípcios, inclusive o filho do faraó. E assim, ele finalmente libertou os hebreus. Esse episódio ficou conhecido como as 10 pragas do Egito. Significado da Páscoa Após a libertação dos escravos, foi instituída a Páscoa. Essa palavra vem do hebraico e significa passagem. Na Páscoa judaica, seu significado refere-se à transição entre a escravidão e a liberdade, e é celebrado pelos judeus até hoje. Com o surgimento do cristianismo, um novo sentido foi dado a essa celebração, como forma de homenagear o sacrifício de Jesus. Os fiéis adeptos dessa religião começaram a celebrar a Páscoa cristã, porém referindo-se à passagem da morte para a vida, ou seja, à ressurreição. A Páscoa cristã A partir do ano 325, os cristãos passaram a comemorar a ressurreição de Jesus no primeiro domingo depois da lua cheia, após o equinócio de primavera do hemisfério norte. A data ficou conhecida como Domingo de Páscoa, e é comemorada exatamente 47 dias após o carnaval. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Um grande abraço e até o próximo!